Bom dia, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Bom domingo, gente. Olha que cena linda, nossa querida Salgueiro, uma panorâmica. Amanhecendo aqui na cidade de Salgueiro, a gente está vendo ali o tempo com as nuvens, mas parece que vai ser um sol hoje, viu? Então, lá no Nascente está muito bonito, então tudo indica que vamos ter um dia de sol na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Olha, como vocês estão vendo, vista bonita, começando o dia, já trazendo aí essa panorâmica. Olha, gente, lá no final, lá, Coab, a linda Serra do Cruzeiro, vocês estão vendo, começando a ser iluminada. E aqui, olha, a nossa querida Salgueiro, a parte central da cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Essa linda cidade de 61 mil habitantes, localizada no sertão central de Pernambuco, a 515 quilômetros de Recife. Olha, aqui à frente é o bairro do Divino, né? Bairro do Divino Espírito Santo. Lá em cima, aqueles é os altos, alto do Curtume, alto Santa Margarida, e aqui, a parte central da cidade de Salgueiro, Pernambuco. Tchau, gente, bom dia, bom domingo a todos, tenha um domingo de paz. Tchau, gente, bom dia, 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 bom dia,